Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando aí mais uma vez, né gente? Não tem jeito de não conversar aí sobre SBF, xilique do esporte, parece que não deu certo. Vamos estar conversando sobre treinador português chegando ao Brasil, tá? Tem a ver com o Flamengo. Vamos estar conversando aí também sobre o jogo de amanhã. Flamengo, São Paulo e você que está chegando aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like para você ficar por dentro de tudo. Até de um chá a gente vai falar, beleza? Tranquilo? Toca aí, parceira. Tocou? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Todo mundo sabe, amanhã o Flamengo encara a equipe do São Paulo na tarde do domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para praticamente todo o Brasil. O técnico Renato Gaúcho vai ter algumas ausências para esse confronto diante da equipe paulista, como Diego Alves, né? Tá lá problema de desgaste físico, não entendo esse desgaste físico que é eterno, não passa nunca, não viaja, não joga. Eu realmente não entendo. Pedro, tá? É desfalque também por conta da cirurgia no joelho, vem se recuperando. Arrascaeta é desfalque mais uma vez, mas deve voltar diante do Corinthians na quarta-feira no Maracanã. Inclusive faço um apelo à diretoria do Flamengo para baixar os ingressos da quarta-feira, gente. O Flamengo tem que abaixar os ingressos da quarta-feira. Vamos fazer uma grande festa. Vamos lotar esse jogo contra o Corinthians. Flamengo e Corinthians. Dá essa moral para todos. Ah, mas o ingresso já está 60 reais. Está caro, bota 30, pô. Meia, 15? Porque aí você vai lotar o estádio, vai fazer uma festa maravilhosa. E o Felipe Luiz também segue fora, tá, gente? Tinha algumas informações aí de que ele poderia estar presente na lista dos relacionados contra o São Paulo, mas o lateral esquerdo sequer viajou e deve ser outro jogador que deve estar presente somente na quarta-feira contra a equipe do Corinthians. O Flamengo tem mais um desfalque, mais um desfalque, na verdade, desfalque sendo plural, mais um desfalque, que é o Vitinho. Ele não viajou com a delegação e não irá encarar o São Paulo, não sequer viajou. O Camisa 11 se queixou de dores no joelho, mas não preocupa para a sequência da temporada, segundo o Globosport.com. Então, mais um jogador que não joga diante da equipe paulista do São Paulo. O Flamengo tem jogadores pendurados contra o São Paulo, como Gabigol, Rodinei, Léo Pereira, Bruno Viana e Everton Ribeiro. Ué, Pedrão, o Everton Ribeiro não foi expulso? É, ser expulso é diferente de tomar. O Everton Ribeiro tomou o cartão vermelho direto. Logo, isso não anula os cartões amarelos que ele tinha, os dois cartões amarelos que ele tinha. Então, ele continua. Caso algum desses jogadores de Gabigol, Rodinei, Léo Pereira, Bruno Viana e Everton Ribeiro tomem cartão amarelo, estarão de fora do confronto contra o Corinthians. Então, abre o olho, galera, principalmente se o Gabigol não vão tomar cartão amarelo para a gente ter força máxima no Maracanã contra a equipe do Corinthians. Vocês lembram do xilique que o esporte deu através de uma nota oficial dizendo que, ah, porque a CBF não pode adiar o jogo do Flamengo contra a gente, que é um absurdo. Pois é, a CBF simplesmente ignorou. Sabe que isso é picuinha do esporte, até porque o adiamento do jogo do Flamengo contra o esporte ajuda o esporte ainda, que vai ficar mais tempo. Como é que eu posso dizer? Sem jogar, vai ter tempo de treinar seus jogadores, descansar os seus jogadores. O Flamengo vai diretamente para Porto Alegre jogar contra o Inter, depois enfrenta o Grêmio, depois viaja para o Uruguai, ou seja, a CBF não fez mais do que a sua obrigação adiando esse jogo. Afinal de contas, o papel de uma confederação quando um time está numa final internacional é esse. É facilitar a logística. se quer, quiçá, até adiar jogos, como é feito na Argentina. O Mauro César Pereira se tornou um podcast por posse de bola. Que na Argentina, quando um time argentino está numa final internacional, a federação adia o jogo. Não importa qual o jogo. Nós vamos adiar, porque nós queremos ajudar vocês a conquistar esse título. Tudo bem que é uma final brasileira, então a CBF não tem que facilitar. Enfim, mas o Palmeiras vai jogar em São Paulo? O Flamengo vai jogar em Recife? O Flamengo vai ser prejudicado? Diante da logística? Então a CBF não fez mais do que a sua obrigação de facilitar a logística do Flamengo para ter uma grande final lá em Montevideo contra a equipe do Palmeiras, nação. Então não adiantou nada aquele xilique do esporte. Vamos tomar uma olhinha aqui. Não adiantou nada aquele xilique do esporte. Apesar de assédio árabe, Michael não quer deixar o Flamengo, meus amigos. Aí, ó. Michael tem recebido sondagens de clubes da Arábia Saudita e empresários indicando que propostas vão chegar à mesa do Flamengo em breve. No entanto, o ponta do Flamengo, o atacante do Flamengo, vem fazendo gol atrás de gol. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só está atrás do Hulk e de um outro jogador, se eu não me engano. Não estou me recordando aqui agora. Mas ele está atrás do Hulk e o Hulk bate pênalti. Tem que lembrar disso. Michael não bate pênalti. Quem bate pênalti no Flamengo é o Gabigol. Claro, não estou tirando o mérito do Hulk de bater pênalti. Até porque tiram o mérito do Gabigol de bater pênalti. Eu fico puto. Mas se o Michael bater esse pênalti, ele é mais gols do que o Hulk. Ele não bate pênalti. Está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vem chamando a atenção do mercado, principalmente o mercado árabe, que pode investir pesado na contratação do jogador. No entanto, o Flamengo, nesse momento, não interessa. A venda do atleta, muito menos o Michael, quer sair do Flamengo devido à grande fase que vive no clube rubro-negro. Então, deve permanecer para a temporada de 2022. A não ser que chegue alguma dessas propostas astronômicas que a gente sabe que esses caras lá do Oriente Médio têm, né, meu parceiro? Têm dinheiro pra caramba, né? Disso vocês podem ter certeza. Da Arábia, né? Treinador português chega ao Brasil para assinar com o Flamengo, rapaziada. Pois é. Eu tô falando do lusitano Luiz Andrade, que chegou ao Brasil na quarta-feira, no dia 10, para assinar com o Flamengo para treinar o time feminino, tá? O treinador tem 48 anos de idade e aceitou o desafio de treinar o futebol feminino do Flamengo por pelo menos dois anos, tá? Esse é o tempo inicial de contrato. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal A Bola de Portugal. E aí fala de técnico português, Flamengo, já se lembra de quem? Ele já foi técnico do... Olha que coisa... Esse cara, né? O Luiz Andrade, ele já foi técnico do feminino do Benfica também, né? E agora vai treinar o feminino do Flamengo. Jorge Jesus foi o técnico do feminino masculino do Benfica e treinou o masculino do Flamengo, né? Uma coisinha, né? Claro, né? Não vamos achar e é o novo Jorge Jesus. Bota no masculino para a gente ver como é que funciona. O cara é português, vem do Benfica. Calma, né, gente? Calma que também não é bem assim. Futebol feminino é uma coisa, o futebol masculino é outra coisa. Ele vai treinar o futebol feminino. Mais um Portuga no Flamengo. O que eu acho engraçado dessa história de português, Flamengo, é que quem, os portugueses, geralmente, quando se fala em Brasil, eles torcem para o Vasco, né? Que é um clube, né? Uiundo, de raízes portuguesas. E aí chega um Português ao Flamengo, não ao Vasco, e dá mega certo. E chega um Português no Vasco, que foi o tal do Sapinto lá, e dá errado. É uma coisa realmente impressionante. Flamengo decide não contratar zagueiro Bruno Viana. Atleta desperta interesse de clubes da Série A. O clube carioca não está disposto a acionar a opção de compra fixada em 8 milhões de euros, que dá cerca de 50 milhões de euros. Você tá é maluco. Você tá é doido. Tá aí, informação do Portal Português do Jogo. Caso o Flamengo queira contratar o Bruno Viana, o Flamengo vai ter que pagar 50 milhões de reais ao Braga. Já que o empréstimo do zagueiro se encerra no próximo dia 31 de dezembro desse ano, de 2020. e vim... Você tá é maluco. O Flamengo fazer um negócio desse, rapaz. Você tá é louco. Você tá é maluco. Eles são loucos. O Flamengo contra... Tá doido, cara. Os portugueses estão achando que a gente... Esse vídeo foi um oferecimento da Sportbet.io, tá, gente? Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Tamo junto. Beijão. Valeu. Saudações, rubro-negras. Tchau.